Música Governo apresenta investimento para o projeto compacto o Similion Challenge Corporation para a Presidenta da República. Ministro, Presidência, Conselho e Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, Sexta semana, Ramutu, com a equipa Millennium Challenge Corporation, a audiência do Presidente da República, José Ramuz Horta, onde apresenta investimento para o projeto compacto o Similion Challenge Corporation e o Palácio Presidencial. Fidelis Magalhães, até de dar o processo de investimento o projeto do Similion Challenge Corporation retém a aprovação no fim do celebre acordo onde implementa o projeto e o Timor-Leste. Para a atual update, foi informação que o BMK detalha o CLEAN para o presidente da República, quando o processo será roto, o BMK relaciona a negociação na futura implementação da iniciativa do projeto Millennium Challenge Corporation e o Timor-Leste. O BMK projeto será retém a autorização para aprovação para aprovação para o Board of Governors, o Conselho que governa o Fundo União, será aprovado a proposta de investimento do Timor-Leste. O Tewilmai Kedan será aprova. Será aprova a proposta compacto no projeto de investimento do Timor-Leste do Rio de Janeiro, pontos de Itália Cera. Água para saneamento, drenagem Cera, no Mons e a componente da Fala e Macá, é a educação. O projeto Né se desenvolve o programa Prioridade Rua Hanessan, a de A-B no saneamento ou de apoio à população Cera e a Dili, no Mons e a área de educação, se for formação para o professor Cera e a território nacional. O projeto Millennium Challenge Corporation se implementa durante o Timan Lima, no orçamento do projeto Né Ramutuk, Dólar americano, Tócon, Né Nuluresinhat. Bem-vindo a Simenes, Gémen.